Bora terminar os estudos? Bora pegar o certificado do ensino médio na mão e superar essa etapa tão importante da sua vida? Eu sou o professor Tiago Dias aqui do Termine Seus Estudos e se essa é a sua vontade, parabéns! Você está no lugar certo e eu vou te mostrar nesse vídeo como que isso está muito mais próximo, está muito mais acessível, muito mais fácil do que você imagina. É, talvez você já tenha enfrentado muitos desafios aí, tenha de certa forma até se desanimado em relação a terminar os seus estudos, mas calma, com certeza o que você vai ver aqui e agora nesse vídeo, eu tenho certeza absoluta que vai animar você a terminar os seus estudos e saber. E sim, concluir o ensino médio está muito mais fácil do que tudo aquilo que você já viu anteriormente, já se frustrou por alguma maneira, já tentou fazer um eixo tradicional, voltar para a escola e acabou não dando certo, tá? Nesses últimos sete anos, depois de ajudar mais de 20 mil alunos a concluir o ensino médio, eu vi sim. E a gente construiu juntos uma maneira totalmente diferente e nova para você terminar o seu ensino médio, pegar o certificado na mão, tirar esse peso das costas e ter portas abertas, né? Para o mercado de trabalho, para a faculdade, para o concurso público, o que você quiser, você vai ter ali a capacidade de realmente exercer, de fazer, de nada mais vai limitar você. Lá no seu currículo vai estar ensino médio completo, legal? Vamos lá então, olha só, próximo aí para acontecer, né? A prova do ENCE já está fresquinha aí o edital para sair, né? O INEP tem dado informações claras em relação a isso e só aqui você tem a informação em primeira mão, tá? Eu vou te dar três passos, três passos muito simples e muito diretos para que você saiba o que está separando você do seu certificado, tá? Existe um porquê você não terminou seu ensino médio até hoje, tá? E esses três passos, com certeza, se você realizar eles, você vai ver que esse certificado vai estar na sua mão o quanto antes, beleza? Vamos lá então, tá? Primeiro passo, você tem que ter clareza com relação à política, qual que é o melhor caminho para você terminar o ensino médio. Conversando com milhares de pessoas, eu vi que poucas pessoas, e é um erro muito comum elas não terem clareza de qual que é o melhor caminho para elas. Ah, Thiago, eu preciso terminar meu ensino médio, mas eu tenho muita dificuldade. Eu falo, tá, mas dificuldade do quê? Vamos lá para a prática, de ir para a escola todos os dias, de entender que o que aquele professor lá naquela sala de aula que você voltou do eixo tradicional ou do cursinho que você comprou falava, do que? Eu entendi que as pessoas não tinham clareza disso, elas falavam de uma dificuldade e quando você aperta realmente fala, que dificuldade é essa? Elas não têm clareza sobre isso. Então a primeira coisa que você tem que superar é qual é o melhor político. E quando você entender e quando você tiver uma dificuldade, tem que ser uma dificuldade real. Thiago, eu tenho dificuldade, eu fui lá no eixo, eu não consigo ir na aula todos os dias. Ah, vamos superar isso. Você vai agora para o segundo passo. O segundo passo é o quê? Em todos eles, independente do caminho que você escolher. Thiago, eu tenho uma escola aqui do lado da minha casa e eu já decidi que é ela. Maravilha! Você necessariamente vai ter que passar por esse segundo passo, tá? E o segundo passo é o quê? Resgatar os conhecimentos básicos. E aí também você tem que ter um método super legal, um método que quando o professor fala você entende, um método que a cada aula você vai se sentindo mais motivado e com mais segurança para você terminar os seus estudos e pegar o seu certificado, tá? Você ter realmente um professor, uma metodologia e uma coisa que vai lá do básico, daquele bem básico mesmo. E aí você resgata os conhecimentos mais elementares, aqueles conhecimentos bem tranquilos. E o terceiro? Que infelizmente milhares de brasileiros se perdem aqui e é uma dor realmente para nós. A gente vive num país, num Brasil extremamente burocrático, né? Então existe alguns passos, algumas burocracias que a gente tem que cumprir, né? Infelizmente, por que não falar isso? Para que você pegue o seu certificado, né? Já vi muitas pessoas muito motivadas, com muita vontade, mas que não tiveram acompanhamento dessa burocracia, desse passo a passo e se perdem. Se perdem alguns procedimentos simples que quando elas não sabem fazer, elas acabam não pegando o certificado delas, tá? E algumas burocracias fazem parte e você vai ter que vencer elas, porém, com acompanhamento, com alguém que já fez isso, com o caminho das pedras desenhado, você vai ver que você vai superar com muito mais facilidade, tá? Então olha só, nesses três passos aqui você já deu um salto gigantesco e já saiu na frente de milhares de pessoas, tá? Vou responder claramente eles aqui em menos de um minuto. Primeira coisa, política, clareza dela. O ano passado, 1 milhão e 200 mil pessoas optaram pela prova de certificação, tá? Essa prova é a prova do ENCEJA, é o que tem de mais fácil, mais rápido e mais seguro para você terminar o ensino médio. Não tenha dúvida disso. Então a primeira você já tem. A segunda, tá? A questão do método. Não adianta muita vontade se você não consegue aprender. Não adianta muita vontade querer o certificado de verdade se você não tem um professor, que tem uma metodologia, que tem uma linguagem, que tem um carisma, que tem um, sabe, um carinho enorme por você e que passa na prática com o que você aprenda. E o terceiro, né? E aí esse terceiro vai um bônus aqui. Só para você que ficou até o final desse vídeo aqui, tá? Esse bônus é o quê? Existe um passo a passo, tá? E aqui na descrição desse vídeo existe um link onde você pode deixar o seu e-mail, tá? E nós vamos mandar conteúdo para você 100% de graça, sem te cobrar absolutamente nada. Deixa eu correr uma pegadinha, depois vai chegar um boleto na minha casa? Não vai chegar boleto algum. Eu estou falando que eu junto com a minha equipe vai mandar e-mail para você, vai mandar passo a passo para você, vai mandar as datas, como que você faz 100% de graça. Porque essa é a minha missão, é ajudar você a terminar os seus estudos. Ah, Thiago, eu tenho e-mail. Eu não tenho e-mail. Você tem e-mail sim, tá? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, se você tem um WhatsApp, necessariamente você tem um e-mail. Peça ajuda para alguém, algum filho, alguém que está próximo de você. Fala assim, ó. Pega o seu celular, literalmente, dá para essa pessoa e fala assim, ó. Estava assistindo um vídeo ali do professor Thiago Dias do Termino e Seus Estudos e ele falou que eu tenho um e-mail, acha aqui para mim no meu celular, tá? E essa pessoa com certeza vai achar o seu e-mail ali. E é esse e-mail que ela vai achar no seu celular, você vai cadastrar aqui embaixo. Você vai começar a receber os nossos e-mails. E aí você vai ter informação do que tem de melhor para você terminar os seus estudos, ok? Então, bora se cadastrar aqui embaixo agora, tá? Bora encher você aí de vontade, de energia, de confiança, para que você em poucos meses, em pouco tempo, já saiba realmente como que isso funciona, para que você saiba como que você pode fazer parte desse grupo e também conquistar o seu certificado do Ensino Médio. Legal? Essa era a minha dica para você. Não deixe de deixar o seu joinha, de deixar o seu comentário. E se você, que eu tenho quase certeza, 99% de chance, que você também conhece pessoas que não concluíram o Ensino Médio, assim como você, compartilha esse conhecimento com ela, leva essa corrente positiva do bem para mais pessoas. Então é isso aí. Obrigado pela atenção. Parabéns por você estar no caminho de terminar o seu Ensino Médio. Isso eu fico muito feliz. E eu tenho certeza que em breve você vai estar voltando aqui e agradecendo a gente. Como isso foi impactante e decisivo aí, para você tomar essa decisão de terminar o seu ensino Médio. Legal? Não esqueça de deixar o seu comentário no final desse vídeo, o seu joinha e cadastrar o seu e-mail. Bora cadastrar agora para que você receba isso 100% gratuito. Assine o nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu!